Você já deve ter ouvido a história de algum conhecido que perdeu dinheiro com uma transferência para um criminoso que se passava por alguém da família ou por um atendente de banco. Segundo uma pesquisa C6 Bank e PEC, 55% dos brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet já foram vítimas de uma tentativa de golpe ou fraude e 56% já impediram algum parente de cair nesses golpes. Em vez de tentar invadir o sistema do banco, criminosos têm preferido tentar enganar diretamente os clientes, explorando a fragilidade das vítimas. Quem faz essa observação é Anquises Moraes, especialista em cibersegurança do C6 Bank. Por algum motivo, a gente acaba meio que acreditando em tudo que vê na internet, em todos os contatos que a gente recebe e sendo pouco questionador. Então, os criminosos, eles percebem essa fragilidade humana e tentam manipular a gente. No mundo da tecnologia, essa prática é o que se chama de engenharia social. Com esse tipo de conversa, acaba convencendo as pessoas a clicar num link malicioso, acessar um site falso ou mesmo fornecer seus dados pessoais, imaginando que você está falando com, por exemplo, um atendente verdadeiro do banco ou um funcionário do banco, quando na verdade está falando com um criminoso. As formas de abordar uma possível vítima são variadas e incluem ligações telefônicas, mensagens, SMS e via redes sociais e até e-mails falsos. Outro exemplo que tem sido muito comum utiliza aplicativos de mensagens. Pegar um número telefônico qualquer, bota a foto do perfil do WhatsApp fazendo-se passar pela vítima e aí entra em contato com os familiares dizendo, oi, tudo bem, eu sou Anquises, eu mudei de número telefônico, mas sou eu, né? Olha a foto aqui do perfil do WhatsApp, sou eu. E aí pede o dinheiro emprestado para os familiares e o familiar pensando que realmente está falando com o filho, com a filha, sem validar a identidade da pessoa por alguma outra forma para ter certeza que realmente é a pessoa verdadeira, acaba, entre aspas, emprestando dinheiro para a pessoa, só que na verdade está mandando dinheiro para o criminoso. Os bancos não costumam pedir dados pessoais, senhas ou códigos de segurança dos clientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.